Moço, finalmente as férias que a gente tanto merecia, hein? Caramba, finalmente agora, hein? Finalmente. E, galera, o Gutinho e o Jorjão não vão atrapalhar a gente, sabe por quê? Por quê? A gente prendeu eles numa jaula. Exatamente. Impossível, sai de lá. É, é meio impossível, não sei se o Jorjão consegue comer aquela grade, mas, enfim, galera, por que a gente fez isso? Pro nosso próprio bem. Obviamente, não é uma jaula pequena, é uma jaula bem grande, até porque o Jorjão tá nela. A gente colocou o Gutinho e o Jorjão um do lado do outro, quero ver no que vai acontecer isso. O que vai acontecer, Guilherme? Tô imaginando chegar na Chumulé, você tá tudo destruído lá, aquela bomba explodindo lá. É, enfim, vamo nem pensar, mas o que a gente fez, Mike? A gente pegou e comprou as passagens mais baratas pra essa ilha que é... Deserta. Deserta não tem ninguém? Pessoal, cadê... Isso tá barato, você tá 2 reais a passagem por pessoa. Mãe, cadê aquela pessoa, aquela mulher que taca aquele colar de flores na gente e bate palma e tem uma musiquinha de fundo? Cadê aquelas coisas assim? Alô? Que vila mais ruim, hein? Oi. Meu Deus, essas férias são uma merda. Mike, tá vazia essa cidade, Mike. Tem alguém aí? Pode ter um cara ali. Peraí, eu acho que aquele cara, Mike, é do passeio de barco, vamos conversar com ele? Eu quero passear de barco, hein? Eu gosto, hein? Então, moço, boa tarde. A gente queria chegar aqui, a gente tá de férias, mas quer aproveitar? Olha pra mim, fazendo um favor. Aí. E a gente queria aproveitar as férias pra poder passear aqui no lugar, conhecer um pouco e dar uma volta de barco, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer. Eu acho que a gente nunca fez direito, né, moço? É, eu quero fazer isso, hein? Então, você pode fazer isso? Dar uma volta em meio barco? Vocês estão malucos? Nem eu mesmo tenho coragem de andar por essas águas. Há anos, um gigante peixe assombra essas águas e a pesca se tornou inútil. Famílias foram embora por causa de falta de dinheiro. Apenas eu e alguns outros ainda ficaram por aqui. Quinze anos! Quinze anos! É o tempo que estamos caçando esse maldito peixe gigante. Ele arrancou minha perna uma vez. Depois mostro como ficou. De qualquer maneira, eu vou embora. É melhor assim. Ah, por isso que a cidade está vazia, Mike. Então, tem um peixe gigante aqui nessas águas. Por isso que não tem ninguém aqui? Sim, porque esse peixe está assolando toda a economia da cidade. Eu peguei. Peraí, peraí. Eu preciso aqui. Podemos ajudar você de alguma maneira? Vamos ajudar ele, moço? Ah, moço. Eu vou embora. Não, vamos ajudar ele, Mike. Talvez não é uma oportunidade de a gente ter umas férias legais e se divertir. Peraí. Ele falou aqui, ó. Eu perguntei aqui. Podemos ajudar você de alguma maneira? Ele respondeu. Poderiam sim. A única coisa que vocês podem fazer é me ajudar a matar o peixe gigante e trazer paz para essas águas. Rapaz, hein? É uma tarefa complicada, mas a gente pode tentar, Zabruli. É, a gente pode. Então, Zabruli, como é que a gente começa a fazer isso? Por onde a gente começa, primeiramente? Bom, ele falou assim. Corajosos, porém loucos. De qualquer maneira, entrem no mercadinho atrás de vocês e comprem alguns equipamentos de pesca. Comprem tudo o que vocês acharem necessário e se preparem para uma viagem sem volta. Rapaz, hein? Eu não quero uma viagem sem volta, não. Eu quero voltar. Eu quero voltar também, Zabruli. É, então, bom, moço. Foi isso. E a gente deu tchau. Então, a gente descobriu algumas coisas sobre essa ilha, mas que essa ilha está totalmente abandonada e a deriva, porque o peixe gigante atrapalhou toda a economia turística e pesqueira, né? Ah, rapaz. Então, por isso que não tem ninguém. Sim, mas ele falou para a gente vir nesse mercadinho aqui atrás, moço. Pegar equipamento de pesca. Eu vou matar esse peixão com a minha mão. Rapaz, vamos ver aqui. Ah, que duvido que você faça isso, mas enfim. Eletrônico, somente coisas inúteis. Isso é só o trem velho, hein? Oi, eu só tenho o seu homem aqui. Opa, homem, tudo bem? Olá, senhor. Deseja comprar algum eletrodoméstico? Não, vamos embora aqui. Mike, a gente tem que achar uma loja de pesca. Está vendo uma aí? Vamos olhar aqui. Você quer isso aqui de perfume? Perfumaria? Por que tem uma perfumaria no meio do nada? Espera aí. Todos os perfumes à venda custam mais de dois mil reais. Vamos embora. Você é doido? Vamos embora. Dois mil reais o perfume? Você é maluco? Numa ilha dessa? Vazia? De loja que parece que não tem nada. O que que está, moço? Quem tem perfume é rei. Eu acho que aqui não foi por causa da pesca do peixe que sumiu todo mundo. Está abandonado isso aqui também, ó. Loja de vinhos aberto. Então os vinhos aqui, ó. Você quer um? Eu quero um vinho aqui. Eu quero um suco de uva aqui, hein? Rapaz, vamos guardar isso aqui pra viagem. Vai ser importante. Vamos ver. Está vazio, hein, Mike? Sincera que achado não é roubado, né? Achado não é roubado, não. Foi embora, né? Não, o cara fugiu e deixou os vinhos ali. Bom, vamos dar uma olhada por aqui. Aqui, Mike. Talvez... Olha aqui o gordo drama. Talvez seja aqui o local, né? Rapaz, talvez seja aqui mesmo, hein? Loja de bolo, não é isso que a gente quer? Peixaria, peixaria. Peixaria. E aí, moço, tudo bem? A gente queria comprar alguns equipamentos, né, moço? Sim. Olá, bem-vindo à loja de pesca do tio Phil. Você está de brincadeira. É o tio Phil? Não sei, o que desejam? Olá, nós gostaríamos de duas varas de pesca e algumas escas, por favor. Vocês são novos por aqui, não é? Cuidado, nestas águas eles têm um terrível perigo. Ninguém sabe o que é ao certo, mas houve diversos relatos de pescadores que desapareceram. E tudo que sobrou foram seus barcos à deriva no mar. Com uma enorme mordida. Caramba. Rapaz, hein? Bom, nós sabíamos disso e por isso vamos enfrentá-los. Vamos tentar pescar este enorme peixe. Bom, Mike, dá dinheiro para esse cara aí e vamos pegar as coisas, né? Eu acho que está tudo certo, né? Onde tem as coisas que tem nesse baú? Não, tem aqui na parede, ó. Aqui, tem algumas aqui. Espera aí, isso aqui são iscas, Mike. Pega essas iscas aqui, ó. E tem aqui o quê? Espera aí. Mike. Eu toço dinheiro. Moço, aqui tem coisa aqui, ó. Tem equipamento para mergulho, um arpão e faca. O que tal a gente pegar isso aqui? E também tem várias pescadas. Eu vou pegar aqui também. Ó, mas vamos de uma coisa, moço, importante. Esse tanque de oxigênio que a gente tem é para... Nossa, você está pegando tudo. É para cinco minutos, hein? Peguei tudo, fi. Estou... Eu vou pegar dois de cada aqui, dois apontos. Estentação. Aí, beleza. Vamos então... Eu vou botar aqui já certinho no inventário. Vai que acontece alguma coisa. Eu não vou botar, Mike, o meu tanque de oxigênio e minha roupa. Porque andar na superfície com esse negócio faz sentido. Oi, é? Você vai botar já? Deixa eu botar. Só vestir, só para ver se servia. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Bota seu óculos de mergulho. Olha, fica da hora, hein? Nossa, vamos tirar esse negócio. Está parecendo um bobo aqui perto do tio Phil. É, ô tio Phil, desculpa aí, tio Phil. Bom, mas agora vamos enfrentar lá o... O grande monstro. Eu quero um bolo, hein? Eu quero um bolo antes, hein? Não, moço, vamos comprar bolo, não. Vamos... Vamos embora, vamos embora. Vamos focar nosso objetivo, moço. Então vamos embora, então vamos embora. O tio Phil, o tio Phil não. O Zabrulho vai emprestar o barco dele, né? É, a gente vai junto com o Zabrulho. Pelo que eu entendi. A gente tem que conversar com ele. Mas enfim, galera, vamos partir nossa aventura aí e salvar essa ilha. Eu sei que não é muito bem nossas férias, mas é porque a gente gosta de aventura, então é umas férias pra gente, meu Deus. A gente gosta de aventura, é ação, então é férias. Zabrulho, a gente espera aqui no embarco. Vamos ver aqui dentro do embarco. Ué, o que que é isso aqui? O Patrick Estrela? Deixa eu vestir a roupa aqui, hein? Ué. Ué, o Patrick Estrela tá aqui? Sim. Eita, Zabrulho. Cadê o Bob Esponja? O Zabrulho é amigo do Pratexila? Não sei, mas enfim, vamos ficar esperando aqui o Zabrulho. Será que o Bob Esponja foi comido? Nem pensa, nem pensa. Vamos pensar que nada aconteceu de errado. Vamos ficar aqui esperando? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Ai, Mike, chegamos. Seguinte, o Zabrulho disse pra gente que tá aqui, né? Zabrulho, tem certeza? Ele está aqui, eu consigo sentir. Procurem, procurem! Ele tá assim, Mike, ele tá maluco, Mike. Ele é maluco. Rapaz, ele tá sentindo, hein? Tem que descer, moço. Veste a roupa de mergulho e vamos mergulhar. Ele falou aqui, ó, minha perna está doendo. É um sinal de que o monstro está perto. Ah, agora entendi. Nossa, porque ele não tem a perna, entendeu? Deu tipo um sinal. Então a perna deu no radar do monstro. A gente bota a roupa de mergulho, moço? Pode botar, pode botar. Ah, Mike, você certeza que é uma boa ideia? Ok, vou botar então. Vai aqui. Vou jogar com os peixes aqui pra meio que eu trair ele. Bota aí, vai, Mike. Vai tacando algumas coisas aí. Eu vou pegar minha vara de pesca e simplesmente vou tacar ela no meio do mar aqui pra ver se acontece alguma coisa, moço. Você sentiu isso? Sentiu, eu senti. O que que é isso? Não sei. Consegue ver alguma coisa aqui embaixo? Não estou vendo nada. Não estou vendo nada, moço. Zé Bruno, o que que é isso? Patrick, o que que é isso? Patrick não sabe de nada também. Mike, Mike, dá uma volta. Mike. O que que é isso? Mike, que barulho é esse? Eu não sei, está fazendo barulho isso de nenhum. Mike, ele está perto. Mike, pega o arpão. Pega o arpão, Mike. Traga peixe, continua pegando peixe. Tão vinho pra ele. Ai, meu Deus do céu. De novo. Moço, que barulho é esse? Eu não sei, o que que é isso? Mike, tem alguma coisa raspando no casco, Mike. Será que é ele? O que que está aqui embaixo? Eu não consigo ver nada. Está muito escuro. Eu não consigo ver. Que droga. É muita neblina. Droga, estou aqui de novo. Mike, alguma coisa vai acontecer. Caraca. Mike, eu não estou vendo nada, Mike. Eu não estou vendo nada, Mike. Eu estou vendo aqui embaixo, moço. Não, não tem nada, Mike. Não, não estou vendo nada. Desabrulho, o que que está acontecendo aqui? Ai! O que que foi isso, Mike? Mike, cadê você? Aqui, atrás de você. O que que aconteceu? A gente estava falando pelo rádio dos óculos. O que que está acontecendo? É pela roupa? Pelo roupa, pelo roupa. Cuidado. Mike, cadê os abrulhos? Os abrulhos! O barco, como que foi mordido? O que que aconteceu? Eu vou assumir o barco. Mike, o barco está todo explodido. Aconteceu alguma coisa? O que que deu os abrulhos? Não sei. Até o Patrick Estrela foi embora. Caramba, Mike, o barco... O barco está em cima também? Mike, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Não tem como a gente ficar aqui. Mike, vamos procurar aquele monstro. Espera aí. Caraca. O que que é esse? O que que é isso? Não sei. Desabrulho? Na disputa? Isso aqui a gente entra. Isso aqui a gente entra. Eu não... Mike, o meu sentido... Curiosidade diz para entrar, mas o meu outro sentido diz para não entrar. O meu também... Vamos entrar, vamos entrar. O que que é isso, Mike? Parece um submarino. Vem, vem. É meio que uma espécie de base. Ah, é? De parte da... Eu só posso ficar legal com esse negócio, hein? É? Mike, eu pego a faca ou o arpão na mão? Eu estou com medo. Eu não sei. Eu vou pegar os dois na mão, a mão na outra, a mão na outra. Vai, Mike. Lembra que a gente tem cinco minutos de oxigênio, hein, Mike? Já tem três minutos, hein? Caraca. Mike, Mike, tem um bicho aqui. Mike, tem um bicho aqui, Mike. Então, tu faz um bicho aqui. Não sei. Pega. Aí, boa. Boa. Caramba. O que que está escrito aqui? Solar Corp. Mutações genéticas. Mike. Enfim, é uma empresa submarina debaixo da água de mutações genéticas. Como assim? Eu não sei o que que é isso, moço. Vamos entrando. Mike, vamos entrando. Nós somos medidores de oxigênio ali no canto, galera. Vai acabar. Aí, Mike. Mike, tem um tubarão aqui. Aí. Pode, pode. Pronto. Tem mais aqui. Gerador solar. Cuidado, Mike. Caramba. Mike. Caraca. Mike, lembra que a gente tem oxigênio suficiente aqui, Mike. Não sei. Pô, aqui já é ar livre. Que que é isso? Que que é isso? Não faz sentido. Por que tem sangue aqui, Mike? Tem alguma... Deixa eu pegar essas luzes. Como assim? Peraí, tem alguma coisa ali em cima. Ei! Peraí, tem um homem aqui. Moço. Moço, desculpa qualquer coisa. Mike. O que? Esse cara tá morto. Ele tá morto? Caraca, moço. Que lugar que é esse? Tem um livro aqui. Eu não sei. Ele tem roupa de cientista. O que que tá escrito no livro? Solar Corp. Diário de bordo. A produção de peixes mutantes foi um sucesso. Eles são bem rápidos, ágeis e bem dóceis. Dia 1. Deixa eu ver o que tem mais. Esses peixes são loucos. Todo mundo se salva. Eles são fora de controle. O plano deu tudo errado. Socorro. Dia 452. Caramba. Isso aconteceu. Será que então eles tá fazendo meio que uma experiência com os peixes aqui? Talvez o peixe gigante que os abrúlios falam e que destruiu a economia inteira da cidade foi criada por esses mesmos cientistas que estão aqui, Mike. Em uma base secreta. Caraca. Faz sentido, hein. Bom, vamos continuar explorando, moço. Mas por que eles criaram esses peixes, moço? Ai, que do céu. Moço. Tem alguma coisa ali. Será que esse é um peixe gigante? Acho que ele tá muito grande pra um peixe comum, hein. Mike, tem mais um cientista aqui, moço. Caramba. Nossa. Não faz sentido. Tem mais alguns peixes aqui, mas será que a gente desce? Vamos ver se eu tomar uma arma com pão neles. Mike, a gente tem que explorar esse local. Peraí, tem mais um caminho aqui, moço. E aí, a gente vai lá embaixo? Tem algum livro ali? Alguma coisa? Ou você acha melhor a gente... Eu acho melhor a gente ir. Porque a gente não tem nada. É só esses peixes aqui. Ok. Mike, até agora nada, Mike. Eu vi aquele peixe gigante. Talvez seja aquele. Cadê os abrúlios falando nisso, mais? Mike. Os abrúlios devem ter. Moço. O que você sabe? Nem fala. Não, não, não. Ele deve estar tudo bem com ele. Mike, aqui também está meio que inundado. Cheio de peixe. Mike, então a SolarCorp... Mike, aí, moço. Mike, não! Aí, cuidado. Eu estou indo aqui embaixo. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Só a gente subir agora. Ok, nossa. Caraca, eu escorreguei. Aqui está muito escorregadinho. Cuidado, hein. Mike, acho que aquele peixe gigante está aqui próximo, moço. Dá para sentir. Moço, só tem mais uma passagem. Que leva a nada, moço. Será que o peixe gigante está lá fora, moço? Acho que é tudo culpa daquela SolarCorp, Mike. Tudo, tudo, Mike. Há 15 anos, eles criaram essa base aqui nesse local para fazer experimentos genéticos e talvez tenha dado tudo errado. E daí, o peixe gigante é exatamente uma criação dessa mesma empresa que a gente está olhando aqui. E esse peixe gigante que afundou essa empresa, né? Que matou todo mundo e destruiu tudo. A gente tem que dar um fim nisso, moço. Parece aquele filme do tubarão, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Mike, sai aí fora. Quer dizer que o peixinho vai estar atrás da gente, moço. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Pode vir, pode vir. Mike, o peixidor de oxigênio está na metade, moço. Vamos tomar cuidado. Eu também. Mike, está vendo alguma coisa? A última vez ele estava na janela, agora é só... Cadê? 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 Peg, acho que estou vendo alguma coisa aqui. Aonde? 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 Para cá, ó. Cadê? Ele aí, Peg? O câmera está ali no meio. Vamos para cima dele, Mike. Falta com o arpão nele. Droga, errei o arpão. Eu não consigo acertar o arpão nele, Mike. Ah, cuidado. Mas tem que ser na faca. Ele mordeu, Peg. Eu estou batendo nele, Mike. Vamos pegar esse peixão, Mike. Salva a ilha. Bora, bora, bora. Remeta ele, remeta ele. Estou batendo, estou batendo, estou batendo. Caramba, ele é gigante. Rapaz. Caraca, moço, cuidado. Ele não consegue bater. Ele é muito lento, Mike. Por ser muito grande, ele é muito lento. Boa. Sim. Boa, moço. Nossa, a gente matou ele? Caraca, sim. Caraca. A gente conseguiu matar o peixão, moço. Nossa senhora. Você está agonizando de dor, finalmente. Mike, vamos embora, Mike. Meu nome já que a gente está acabando. Vamos para a superfície, moço. Vamos embora, bora, bora, bora. Agora a gente sabe para qual lado é o certo. Mike, a gente está no meio do nada. A gente tem que chegar em barco. Cadê a cidade? Eu consigo ver o barco ali na frente, Mike. Vamos para o barco. Mas será que ela funciona ainda? E os abrônicos? Eu não sei, moço. A gente vai ter que... Vamos tentar ver se a rádio funciona e pedir ajuda. Pelo menos a gente sabe que a gente conseguiu salvar a ilha. Vem para cá. Deixa eu ver. Vamos chamar aqui no rádio, moço. Mike, chegamos. Nossa, moço, o rádio estava quebrado. A gente teve que vir nadando nessa chuva ainda por cima. Mas enfim, chegamos. Salvamos a cidade, a ilha, sei lá o que isso aqui é. Mas e o Zabrulho, moço? E o Patrick? Mike, o Zabrulho a gente vai ter que dar uma condecoração para ele e dizer que ele foi o herói de tudo, moço. Sinceramente, ele merece, Mike. Eu acho que ele acabou morrendo nas águas e... Enfim. Pera aí. É o destino dele, moço. O quê? Pera aí. Zabrulho! Zabrulho! Zabrulho, tá tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Mike, a perna dele. Zabrulho! Eu estou bem. Só foi mais uma perna. Obrigado por salvar a vila. Ai, Zabrulho. Meu Deus, Mike. Tadinho, ele perdeu outra perna, moço. Ah, moço. Zabrulho é um pescador bravo, guerreiro. Pelo menos ele cumpriu o objetivo dele de matar o bichão. Ele ajudou a gente a matar o bichão. O bichão. Todas... O mérito inteiro vai para ele, moço. O mérito inteiro vai para ele. Sim, o mérito inteiro disso vai para ele, porque desde muito tempo ele está tentando matar esse peixe. Mas só te falamos para o Zabrulho. Bom, galera, mas esse episódio do Chumelabs vai ficando por aqui, né, moço? Eu gostei da aventura, mas agora eu quero divertir dormir o dia inteiro. Dormir o dia inteiro. Só dormir. Que tal? Vou dormir aqui agora, galera. Boa noite para vocês aí. Como assim? Na chuva? Na chuva mesmo. Mas então, galera, esse episódio do Chumelabs vai ficando por aqui. Você gostou desse episódio? Dê seu joinha favorito. Quer ter uma dica, sugestão? Quer ter uma ideia para algum episódio? Comente aqui embaixo no vídeo. E lembre também de conferir a playlist do Chumelabs. Cada episódio é uma nova aventura, assim como essa que a gente teve com o Zabrulho. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio do Chumelabs. E até mais, né, moço? Tchau. Uhul. Estou dormindo em pé? Tchau.